Ai, minha vida, ó Deus tenha pena de mim Deixei a maldita malandragem para ver se endereitava Mas nem assim, ai, 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 minha vida, ó Deus tenha pena de mim Deixei a maldita malandragem para ver se endereitava Mas nem assim, para ver se endereitava Eu deixei a malandragem de que não adiantava Nunca mais levei vantagem Vou voltar à vida antiga, pra tornar a ser feliz Do contrário, Deus castiga, foi no samba que eu me fiz Ai, minha vida, ó Deus tenha pena de mim Deixei a maldita malandragem para ver se endereitava Mas nem assim, ai, 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 minha vida, ó Deus tenha pena de mim Deixei a maldita malandragem para ver se endereitava Mas nem assim, no samba foi que eu nasci Nele tenho que morrer Porque isto eu já vi Que é o meu maior prazer Quem achar que não está bem Pode até falar de mim Não vou atrás de ninguém Hei de viver sempre assim Deixei a maldita malandragem para ver se endereitava A CIDADE NO BRASIL